Você está pensando em fazer aquela imagem com o drone? De fundo você está vendo um barulhinho? Aqui temos um drone especialmente para você, daí de casa você quer fazer a imagem espetacular do seu comércio? Entre em contato com a Lagoa TV pelo 999303734 ou entre em contato 36722835. Aproveite a sua oportunidade. Boa noite, começa agora o Expresso Regional com as principais notícias da região centro-sul do Estado. O Ministério da Saúde informou que a campanha de vacinação contra a poliomielite no Brasil deve ocorrer de 6 a 24 de agosto. Por meio de nota, o Ministério informou que atualmente a cobertura vacinal no Brasil contra a poliomielite é de 77%. O governo brasileiro reforçou que as vacinas que integram o calendário nacional de vacinação são seguras e eficazes. O esquema vacinal da poliomielite é composto por três doses da vacina, inativa, injetável, administradas aos dois, quatro e seis meses. Aos quinze meses e aos quatro anos, a criança recebe a vacina oral. Amanhã inicia o período de vacinação contra a gripe para o público em geral e os postos de saúde de Itapes terão horários especiais para vacinação nesse sábado. Todos os postos funcionarão em horário normal para receber a população. Pela manhã, das sete e meia às onze e meia e à tarde, das treze horas às dezessete e trinta. Além da vacina, também será disponibilizado a realização de testes rápidos e exames citopatológicos. Hoje, no Clube Náutico Itapes, a partir das dezenove e trinta, vai acontecer um treinamento inovador para você que está buscando crescimento pessoal e profissional. Quem vai ministrar essa noite de muita sabedoria é o Gustavo Bozetti e empresários que usam os métodos do Mastermind. O evento é gratuito e ainda conta com a ação social em benefício ao CAP do município, com arrecadação de leite. Essas e outras notícias você confere em www.lagoatv.com. Tenham todos um ótimo final de semana.